Olá, amigos. Eu tinha falado para vocês de um documentário feito pelo Discovery Channel sobre o guru do Nepal, o mestre espiritual nepalês, Mahasambodhi Dharmasanga Guru. Trata-se de um documentário feito, acho que, lá pelos idos de 2006, talvez, eu não sei muito bem, mais ou menos isso, ou antes, em 2005 ou 2006, foi quando o Mahasambodhi Dharmasanga Guru começou o seu tapazia de seis anos, que foi concluído em 2011. Então, o Discovery Channel foi lá no Nepal, filmou o mestre meditando e também registrou coisas muito importantes, como o tempo que ele ficou sem água e sem comida. Eles fizeram uma filmagem lá de quatro dias em que ele não bebeu água, não comeu nada e nem sequer se levantou para fazer necessidade. Nada disso. É uma coisa realmente impressionante. e a câmera só parou de filmar porque acabou a bateria. Então, eu vou deixar com vocês esse documentário. Eu já falei desse documentário em outros vídeos que eu fiz e agora eu vou disponibilizar esse documentário para vocês nesse mesmo vídeo. Então, eu deixo com vocês o documentário a respeito do tapazia de seis anos de Mahasambodhi Dharmasanga Guru. Nepal, o berço do Budismo. Uma terra mágica e misteriosa, cuja cultura é dominada por lendas como o fabuloso Shangri-La e o lendário Homem das Neves. Mas surge uma nova história. Uma história considerada um milagre moderno, apenas possível por meio do poder espiritual do Budismo. É um fenômeno que dá muito orgulho e inspira as pessoas daqui. O garoto Ram Bonjom, de 15 anos, está meditando em uma floresta sem comer e beber há 10 meses. Muitos sugerem que ele é um ser desprendido fisiológica e cognitivamente, que tem um poder tão grande sobre a mente, capaz de mudar para sempre a ciência moderna e a medicina. Se ele realmente está sem comer e beber, é difícil de explicar sob o ponto de vista científico, por isso temos de levar em conta a espiritualidade. Enquanto milhares de visitantes amontoam-se no local, vamos explorar a verdade. Ver uma coisa assim no Nepal, no meio desta multidão, isso é muito especial. E muito intrigante, é claro. Seria o segundo advento de Cristo? A reencarnação de Buda? Ou algo ainda mais sinistro? Uma farsa na qual um garoto morre de fome diante de nossos olhos em nome do lucro? O Novo Buda Muitas pessoas jejuam por motivos religiosos ou de saúde por curtos períodos, mas ninguém se abstém totalmente da alimentação. O maior período registrado que uma pessoa consegue ficar sem comer é de dois meses e meio, depois ela morre de fome. Num ambiente aberto e respirando normalmente o ar à sua volta, sem qualquer líquido, é possível suportar até cinco dias. Ram Bonjom não come e, mais importante, não bebe há dez meses. Nossas câmeras o filmaram por quatro dias sem intervalo para investigar esse fenômeno e descobrir como um ser humano consegue sobreviver sem alimento e água. É impossível meditar por tanto tempo sem comer e beber. Eu já estudei casos parecidos no passado e sei que isso é possível. Através da meditação profunda, ele chegou a um estado de hibernação e está vivendo de energia espiritual. Não consigo compreender. Vai contra o que aprendi sobre o funcionamento do corpo. Precisamos de nutrientes. Ele deve estar se alimentando e bebendo água em algum lugar. Os cientistas nunca examinaram o Ram. Ele permanece sereno enquanto é observado por milhares de pessoas. Se ele estivesse em Birmingham ou Baltimore, não sei se a sociedade teria a mesma reação. Por que ele não está na escola? Por que não trabalha? Ele deveria fazer alguma coisa. Nepal é um país praticamente intocado pela globalização. 90% da população é hindu e 10% budista. É um grande acontecimento para o Nepal. No momento certo, porque o país está vivendo um tumulto político. Acho muito interessante que, de repente, possamos ver o nascimento de um mito. É só o começo. O Nepal enfrenta uma dura realidade, apesar de suas crenças religiosas. Não sei se a história de Ram Bonjom é um apelo por uma certa conscientização neste momento. A busca por algum santo, alguma figura, alguém que possa fazer milagres no tempo em que a vida parece tão insegura, assustadora e incerta. Com o progresso da ciência, Deus está cada vez mais distante, mas é nos campos em que ela ainda não avançou que encontramos Deus. Ram começou a meditar em maio de 2005. Em novembro, sua história ganha espaço considerável na mídia. Os jornais alegam tratar-se de uma fraude. Oficiais do governo afirmam que os apoiadores do garoto já receberam 8 mil dólares em doações. Até hoje, nenhuma equipe de filmagem foi autorizada no local. Tentaremos ser os primeiros a buscar provas sobre o novo Buda. Seus leais seguidores o escondem em determinados períodos do dia. Isso gera suspense. Mas quem são esses seguidores e por que estão aqui? Por conta da quantidade de pessoas que vieram até aqui, criou-se uma espécie de circo. A rodovia logo se transforma numa estrada de terra. A viagem de mais de 12 horas desde Kathmandu, sendo os últimos 40 quilômetros uma densa floresta, termina num portão protegido por guardas que impedem nosso avanço. Desviamos para uma vila improvisada e barulhenta, repleta de guardas, vendedores e um ponto de ônibus no meio do nada. Antes aqui, havia apenas agricultura. Agora, há emprego. Temos lucro. Surpreendentemente, 10 meses atrás, havia apenas Madaque. A vila se expandiu rapidamente desde que o garoto começou a meditar. Há um certo desespero econômico no país, então um fenômeno como este acaba atraindo multidões. Eu tinha um restaurante na cidade, mas este dá muito mais lucro. Caminhamos 5 quilômetros na vila improvisada, até avistarmos uma multidão e o garoto protegido por uma cerca de arame farpado. Deslocamos com dificuldade para conseguir chegar perto da cerca a 50 metros de Irã. As pessoas vêm de longe. Muitas caminham por dias. Alguns trazem oferendas, outros rezam. Todos fazem doações. Queremos nos aproximar ainda mais. Logo percebemos que o irmão mais velho de Irã supervisiona o local. Gran Gadi Bonjong lidera um comitê de 18 fortes guardas autodesignados a proteger o garoto. É ele quem decide se podemos filmar. Estou ocupado hoje. Talvez amanhã seja um dia melhor. Finalmente, ele nos deixa gravar na área interna. Infelizmente, quando alcançamos a segunda cerca, a uma distância de 25 metros do garoto, somos impedidos de avançar. É aqui que começamos a gravar. Ao final do primeiro dia, Irã não move nenhum músculo em oito horas de gravação. Se quisessem provar que ele não está tomando nenhum líquido, teriam de filmá-lo constantemente por no mínimo cinco dias. Às dez da noite, voltamos para a primeira cerca, a 50 metros de Irã. As câmeras com infravermelho não conseguem focar o garoto. Mesmo sob boas condições, uma pessoa que não ingere água suporta até quatro dias. O portão que dá acesso a Irã é trancado pelo irmão. Só ele tem a chave. Permanecemos no local com as câmeras ligadas para tentar encontrar alguma pista sobre o fenômeno do novo Buda. No Nepal, o garoto de 15 anos, Ran Bonjong, está meditando embaixo de uma árvore há dez meses. Sua intenção é continuar por mais seis meses. Conheço o caso de um estudante de medicina que sobreviveu sem comer por 43 dias, mas ele ingeria neve. Seus seguidores afirmam que ele não come nem bebe nada. Tenho a sensação de que este acontecimento será um pouco diferente das farsas hindus que conhecemos. Eles não eram santos de verdade. Eles tinham barba comprida, se queimavam com cinzas e conspiravam com os moradores locais. O garoto vai ser diferente. É o segundo dia, 27 horas de gravação. Ainda não conseguimos provar se é um milagre ou uma fraude. Com o objetivo de descobrir a verdade, iremos permanecer aqui dia e noite para captar 69 horas de gravação, tempo que um ser humano normal sobrevive sem água. Nosso organismo é composto por 70% de água. Sem ela, todas as funções do corpo ficam comprometidas. No segundo dia, começamos a usar o estoque de proteína do corpo. A partir do segundo dia, a pele fica áspera e os lábios começam a rachar. A pele perde a cor, o brilho e a elasticidade. Nenhuma destas alterações físicas pode ser notada no garoto. Ele está se nutrindo para sobreviver. A pergunta é, que tipo de nutrição? Nós, ocidentais, não recorremos às forças espirituais como fonte de alimentação. Esse é o segredo. Todo dia, uma grande quantidade de moradores locais vende lembranças do novo Buda, incluindo livretos, álbuns de foto e DVDs. Eles nos deixaram vender os CDs há um mês. Muitos dos vendedores e visitantes acreditam que ele seja a reencarnação de Buda. O sonho dele é conquistar a sabedoria de Buda e difundir a paz. As coincidências são incríveis. Siddhartha, o Buda nasceu a 240 quilômetros daqui, e sua mãe tinha o mesmo nome, Mayadev. Ambos escolheram meditar por seis anos embaixo do mesmo tipo de árvore e seguir a abstinência. Buda encontrou a luz através da meditação, conquista que Irã tenta alcançar. Dá para ver uma luz em cima da cabeça dele e às vezes na testa. Muitas histórias contadas aqui provavelmente são apenas boatos, mas todas alimentam o mito e a aura do garoto. Uma delas que marca o início da lenda é o da cobra venenosa que teria picado Irã em duas ocasiões distintas. Eu o vi depois da picada da cobra. Ele ficou muito pálido. Cobras e víboras são comuns na região. A picada é fatal. Incrivelmente, Irã não precisou de ajuda médica. Por causa da meditação, ele absorveu o veneno. Eu ouvi dizer... Alguns viram sangue, mas ninguém viu a cobra. Ele estava transpirando e o veneno foi expelido no suor. O garoto parece ter alguns poderes espirituais. Se fôssemos picados por uma cobra, morreríamos na hora. Ele só está vivo por causa da meditação. Você pode questionar se não acredita nessas coisas, mas seus familiares e o povo creem nele. Então temos que reconhecer isso. Mito ou verdade, Ram Bonjom está colocando sua vida em perigo. Além de recusar alimentos, ele está exposto à vida selvagem. Este sacrifício radical é muito comum na Ásia. Neste momento, ele está carente de calorias, proteínas, vitaminas e água. Ele está suscetível a ter doenças. Ele não tem capacidade para sustentar uma resposta imunológica. Isso aumenta o risco de morte por infecção aguda. A falta de medo perante a morte se reflete na forma com que os nepaleses conduzem os rituais funerários. No ocidente, a morte é um tema triste e íntimo. Aqui, há mais abertura. A morte é considerada parte do ciclo da vida. Muitos arriscam o corpo ao extremo por considerarem sua missão de vida. Há muitas histórias sobre esses rituais no passado. Algumas pessoas conseguiam viver sem água e alimento por muitos anos. Na literatura moderna, a santa indiana Giribala sobreviveu sem comida e água por 66 anos, o maior período já registrado. Atualmente, há muitos casos de abstinência extrema. Do Pilot Baba, que sobreviveu debaixo d'água sem respirar por cinco dias, a Yogi Mata, que se enterrou viva por 72 horas. Encontramos pessoas assim na filosofia budista. Cinco horas depois do segundo dia observando o Ram, que está isolado por uma cerca de 25 metros, surge uma chance de encontrar algumas respostas sobre esse fenômeno de abstinência extrema. Lama Lekshi, mestre indiano, tem vários monastérios no mundo todo. Foi em um deles que Ram aprendeu a meditar. Lama está aqui para ver seu pupilo e permite nossa companhia até o santuário. O garoto cresceu em um monastério que fica em Prevish, na Índia. Esse monastério pertence à tradição sáquia do budismo tibetano. Pouco se sabe sobre a sáquia, uma das tradições do budismo. Os líderes mantêm os ensinamentos em segredo. Buda não elaborou seus ensinamentos pensando em fama ou reputação. Não queremos colecionar discípulos, por isso não nos expomos muito. Há outro meditador que tem exercido a prática por 30 anos. O seu cabelo está tão comprido que ele não consegue alcançar. Então ele usa uma pequena sacola nas costas para enfiar todos os fios. Para suportar a solidão em condições extremas, técnicas de yoga permitem a concentração da mente sobre o sofrimento físico. Se isso for verdade, ele deve usar algumas técnicas de yoga, como se nutrir do ar, através da respiração. Há outras técnicas em que se usam pedras, pequenas pedras colocadas na boca como fonte de alimento. Há várias histórias, todas elas documentadas na literatura budista. Para entender qual técnica da yoga Ram está praticando na tradição sáquia do budismo, Lama observa o garoto. Eu estou surpreso pela grandeza da sua determinação. Ele falou para a mãe que ia meditar por seis anos para alcançar o estado búdico, o que é muito raro. Ninguém faz isso. Eles estão sentados frente a frente há mais de uma hora, no que parece um duelo de meditação. O suor começa a escorrer pelo rosto de Ram, embora ele esteja imóvel a uma temperatura de 15 graus Celsius. O suor repentino no rosto é um fenômeno muito peculiar. Ele está conseguindo controlar o processo fisiológico de seu corpo, algo que jamais vimos antes. Isso não é comum no ocidente. Esse poder de controle está fora do meu nível de conhecimento. Enquanto ele estava sentado, eu meditava. Na verdade, estava competindo com ele e, de repente, vi seu suor. Por que ele transpirou? Não posso responder isso agora. Nos escritos budistas, há uma técnica da yoga denominada tumo, um aumento da temperatura corporal sob intensa meditação. A transpiração é um efeito colateral. A questão é como um jovem como ele domina esse tipo de técnica. É claro que ele não praticou longas meditações em gruta, sozinho ou num monastério. É muito raro, principalmente nos dias de hoje, ver alguém fazendo isso na frente de todos, totalmente ao vivo. Para entender como Urã aprendeu a prática do tumo e sobrevive sem comida e água, vamos voltar no passado até sua primeira visita a Lombini, local onde Buda nasceu. Esse lugar é o berço do poder. Se você ficar aqui com fé, devoção e concentração, certamente esta energia irá afetar sua mente e seu corpo também. Com certeza, um garoto tão devoto como ele, que está meditando há sete, oito meses numa floresta, estava muito inspirado ao tocar este chão. Talvez ele tenha algum poder. Isso é possível. Eu acredito nisso. Depois de Lombini, Ran optou por estudar em um monastério tibetano secreto próximo a Deladon, Índia. Distante da civilização, a uma altitude de 3 mil metros, nos Himalaias, há vários monges praticando tumo de forma intensiva nas montanhas da região. Ram foi praticamente atraído até este monastério no ano de 2002 ou 2003. Foi uma espécie de autoconhecimento. Ele é bem diferente. Por que ele é diferente? Há algo de diferente nele, comparado aos outros monges. Tumo é uma prática específica na meditação tibetana, em que os praticantes resistem a condições extremamente severas, como pouca comida, água ou roupa. Alguns lamas estão meditando no alto dos Himalaias, e mesmo assim conseguem se aquecer. De certa forma, ele também fez isso. Cientistas norte-americanos analisaram a teoria em 1982, envolvendo monges em lençóis molhados. 45 minutos depois, nota-se um vapor saindo do pano. Alguns estudos que tenho feito mostraram que até mesmo praticantes novatos de mantras tibetanos conseguem aumentar em 100% ou mais a tolerância ao frio e à dor. Mas imagine fazer isso por horas e horas, durante dias. É um dom muito especial. Ele foi mais longe. Mais longe? É. Então ele ficava aqui nesta sala estudando? Não nesta sala, mas ele fazia lição de casa. Ele está fazendo o que chamamos de meditação da absorção. É a prática de desligar a mente. A ideia da meditação é concentrar-se na mente. Observar a mente com absoluta serenidade. Embora ele saiba o que está fazendo, ao mesmo tempo está concentrado na meditação. É por isso que ele é tão forte e tão impressionante também. Eu realmente acredito que ele seja um Buda de outra vida, que tenha voltado como jovem. Bem, já foi comprovado que a meditação reduz o batimento cardíaco, exige menos do coração, além de desacelerar a respiração. Quando reduzimos nosso metabolismo a esse nível, necessitamos de menos comida. Mas jejuar por sete, oito meses ainda é novidade. É engraçado. As pessoas pensam que ele precisa comer ou beber alguma coisa, mas não é assim no Budismo. Não há surpresa nisso. Os budistas acreditam que você pode mudar qualquer coisa se souber controlar a mente. Depois que Irã retornou do monastério indiano, ele passou cinco infelizes meses em casa antes de meditar na floresta. Ele foi incomodado por várias vezes até colocar em cercas para protegê-lo. Cadê o guarda que estava aqui? Nossas câmeras são desligadas novamente quando o irmão de Irã aborda a equipe na cerca interna. Ele acha que estamos próximos demais. Seus seguidores nos retiram da área. Só agora percebemos a operação completa de proteção ao garoto. Vários discípulos cuidam de toda a área. Eles constroem novas cercas, fazem faxina e conduzem as multidões de fiéis. Quarenta pessoas se revezam em turnos. Sim, tudo bem. O irmão de Irã criou uma fortaleza ao redor do garoto. Ele tem medo de que algum dia alguém possa interromper a meditação. Apesar da hostilidade, o irmão de Irã nos oferece uma visita à vila onde o garoto cresceu. Ele permite uma câmera no local de meditação de Irã para provar sua imobilidade. Esta é a minha casa. Há nove crianças que moram juntas em uma modesta casa. Aqui é a cozinha. Observando o ambiente, a rotina parece ter mudado pouco desde que Irã começou a meditar. Há rumores de que as doações estejam indo para o bolso do irmão de Irã e seus seguidores. Mas há poucas evidências de que a família esteja se beneficiando disso. Não usamos esse dinheiro em despesas domésticas. Depois de deduzir os custos de manutenção do local, alimentação e outros custos dos voluntários e do comitê, depositamos tudo no banco. Claro que sinto saudade. Ele está sozinho na floresta há muito tempo. No começo choveu por dois meses. Tive medo que ele pudesse morrer. Eu pedi a ele para que fosse a um monastério, que eu poderia investir de cinco a sete dólares. Mas ele se recusou, dizendo que seria impossível receber o nível de educação necessário. Ele queria que Deus fosse seu guru. Há dez meses, Grangaji Bonjom era um agricultor que, como seus antepassados, cuidava de terras na vila. Agora, ele tem uma responsabilidade maior. Tomar conta de um negócio próspero, a maior atração turística do Nepal, que cresce cada vez mais. Milhares de pessoas se amontoam para vê-lo. Em três horas, 350 monges aparecem na casa para prestar homenagem. Os garotos de 15 anos não são tão sábios assim. Ele é especial, um verdadeiro Deus. Todas as almas levam Deus consigo, mas ele é um Deus de verdade. O irmão de Irã parece gostar do poder. Ele recebe admiradores, concede entrevistas à imprensa e conversa com visitantes. Verdade ou mentira, o que Grangaji Bonjom tem feito é notável, transformando uma parte desafortunada do país e promovendo a união da população local. Mas por quanto tempo sua autoridade permanecerá incontestável? O comitê parece crescer a cada dia. Há pessoas entrando e saindo. É um caos organizado. Todos querem um lugar ao sol. Ram Bonjom está sentado embaixo de uma árvore numa floresta ao sul do Nepal. Ele quer provar que sobrevive sem água e comida por 10 meses. Há 48 horas, começamos a filmá-lo dia e noite para descobrir o que acontece com seu corpo. No terceiro dia, a urina para de ser produzida. A pressão sanguínea é reduzida porque não há líquidos suficientes no organismo para manter a circulação. O rosto começa a ficar abatido. A pele torna-se mais áspera e tende a rachar e sangrar facilmente. Principalmente se a pessoa está sentada ao ar livre, desprotegida de elementos como a chuva, o sol e o frio. Ram continua o mesmo. Ele não se movimentou, comeu ou bebeu nada desde a chegada de nossa equipe. Mas nós o vimos transpirar, uma indicação da prática do túmulo, antiga forma de meditação. Será que esta técnica de yoga explica o controle sobre a vida e a saúde? Através do poder da mente, ele consegue reduzir fisicamente todo o seu estado metabólico. Assim, seu organismo vai começar a exigir cada vez menos energia, até chegar a 200, 300 calorias por dia. Ele deve estar se nutrindo de alguma forma, talvez da seiva da árvore, que por ter glicose interrompe o processo de jejum e protege seu estoque de proteína. Acho que ele está praticando exercícios antigos de yoga, em que é possível se alimentar através da respiração ou de elementos do ar. A casca da árvore em que Ram está recostado tem um eficaz efeito de cicatrização da pele, como em sinais físicos de desidratação. No entanto, a seiva da árvore é venenosa e seus frutos são comestíveis apenas por dois meses ao ano. Ele deve estar se alimentando de outra forma. Até agora, não vimos nenhuma evidência de que Ram tenha se alimentado nem mesmo deixado o local. Só há uma saída, continuar observando. E não somos os únicos a realizar essa investigação. Rambak Takurum e sua equipe têm feito um estudo independente para o governo, observando o novo Buda por seis dias. Permanecer meditando de manhã até a noite, sem parar, não é normal. Ao anoitecer, a temperatura atinge 3 graus centígrados, a noite mais fria desde nossa chegada. Os pesquisadores e seguranças dividem cobertores, mas Ram usa apenas um manto fino. Normalmente, em uma noite fria, nosso corpo começa a tremer. Se isso não acontece com o Ram, é porque ele está conseguindo suprir a necessidade natural do corpo de manter a temperatura em 36,8 graus centígrados. Isso fortalece a hipótese de que Ram esteja praticando a meditação intensa de yoga chamada Tumo, criando seu próprio calor corporal para prevenir a hipotermia. Às seis da manhã, corremos até a árvore, quando alguém afirma ter visto uma luz azul emanando da cabeça do garoto. É tarde demais. Como o Ram sobrevive sem se mexer? Há teoria sobre sua sobrevivência, mas nada foi comprovado até agora. Recebemos uma nova hipótese científica, que afirma ser possível sobreviver a um jejum tão radical, vinda do outro lado do mundo. O médico de Ahmedabad, na Índia, entra em contato com nossa equipe depois de ver o garoto na televisão. Ele diz que sua equipe fez uma descoberta que pode responder a várias questões. Eu fiquei fascinado quando eu vi o menino que está em jejum há sete, oito meses. É muito interessante para mim, porque já estudei casos parecidos no passado e sei que isso é perfeitamente possível. O caso mais famoso de Dr. Shah é Prahrlad Ghiani, um homem que afirma não comer nem beber desde os 12 anos. Eu não comi nada até hoje, mesmo aos 80 anos de idade. Eu fiquei muito empolgado, porque sabia que isso poderia mudar todo o rumo da medicina. Apesar de caminhar 100, 200 quilômetros no mato, nunca transpiro, nem me sinto cansado. Eu consigo meditar por 3, 8, 12 horas ou até meses. Recentemente, Prahrlad Ghiani esteve 10 dias em observação. Ele foi filmado 24 horas por dia. Ele foi filmado minuto a minuto em um quarto isolado. O banheiro estava lacrado. Um dos meus assistentes o observava por 24 horas. Os médicos entravam na sala em horários diversos, sem que ele soubesse. Nós nos certificamos de que tudo fosse detalhado para que a comunidade médica soubesse que não demos nenhuma brecha. Eles faziam exames de sangue 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. E analisaram meus rins, meu cérebro, além de colocar aparelhos no meu corpo todo. Eles queriam descobrir quais fatores faziam o meu organismo funcionar. Por isso, também colocaram aparelhos dentro do meu corpo. Ele não bebeu nem se alimentou. Quando podia tomar banho, a quantia de água era medida antes e depois para comprovar que nada fora perdido. Constatamos que, após 10 dias, os padrões continuavam normais. Nós estudamos sua hematologia e todos os aspectos que poderíamos analisar. Eu poderia ficar mil, cinco mil ou até dez mil anos com esse mesmo corpo. Esse homem não recebeu nenhum alimento ou bebida. Ele não urinou, não defecou, não produziu nenhum pingo de urina. A urina apareceria depois e haveria alguma alteração no exame de sangue, provando a ingestão de líquidos. A medicina moderna afirma que um ser humano consegue sobreviver por apenas quatro dias sem água. Confinado, poderia somente sem comer ou beber. Ele acredita que este homem santo se alimente do sol. Ele se alimenta da energia solar ao posicionar-se numa superfície plana, descalço e observar o sol. É impossível gerar calor ou energia apenas pela observação do sol. Seria quase como a fotossíntese, o processo em que as plantas capturam energia solar. Isso é completamente impossível para um ser humano. No primeiro dia, você olha por cinco segundos, sem piscar os olhos. A cada dia, inclua alguns segundos e você pode chegar a um minuto depois de um mês. Na verdade, observar o sol pode prejudicar a retina do olho. Uma cientista norte-americana também o examinou diversas vezes e não encontrou nenhuma normalidade. O sol transmite energia através de um buraco em sua garganta, produzindo uma massa sólida e grudenta que ele digere. Nunca vimos isso. É sobrenatural. Ele afirma que assim, seus chakras são reabastecidos. Será que esse estudo é a resposta para o garoto que sobrevive sem comida e bebida? Uma semana depois, a segurança é reforçada e o irmão de Irã parece desanimado. Quando se começa a fazer 500 dólares por dia com um negócio como esse, aqui é o Nepal, sempre há brigas por dinheiro. Seria estranho se o comitê não começasse a discutir sobre isso. O comitê cresceu e está com o dobro de seguranças. No entanto, não há nenhum responsável. Todos falam ao mesmo tempo, mas não há uma autoridade definida. A família se sente excluída. Eles sentem que o propósito do filho está sendo destruído por essa visão comercial que não tem nada a ver com Buda. Há um impasse no comitê sobre a continuidade das filmagens. Mas a reação do governo foi bem interessante. Eles disseram, vamos examinar o garoto. A Academia Real de Ciência e Tecnologia do Nepal vai tirar amostras de sangue e fazer um teste de DNA. Não entendi o porquê do DNA, mas eles ainda não fizeram. O governo do Nepal nos pediu para visitar o local e observar o que está acontecendo. Nós nos aproximamos e analisamos minuciosamente. O seu corpo está quase morto. Apenas a cabeça está viva. Nossa preocupação é se ele precisa de medicamentos, já que está sem comer e sem beber, além da exploração da sua imagem. O rosto dele está corado. É importante examinar o garoto se quisermos saber a verdade. O relatório enviado ao governo declara que o garoto não deve ser incomodado nem analisado cientificamente para que possa terminar a meditação. O que quer que esteja fazendo ali é direito dele. Não houve nenhum tipo de fiscalização para saber quem está lucrando, se pode ser uma fraude, se as pessoas estão sendo enganadas. Não há nem uma supervisão oficial sobre isso. Nossas câmeras são ligadas novamente para gravar os próximos quatro dias, o período máximo de sobrevivência de um ser humano em jejum. Esta é a única forma de provar se isso é verdade ou não. Mesmo depois de 48 horas de observação contínua, Ram parece imóvel. O que é quase inacreditável é esse menino manter-se na mesma posição enquanto está acordado e dormindo. Tente se sentar por 30 minutos, uma hora, três horas, sem se mexer, só se concentrando. Entrevista do sol para ser afetada. Conforme os estudos do ocidente, é o que chamamos de escara. O que ele está fazendo é muito instigante. É incrível. Horas depois, ele começa a se mexer e a contrair-se. Se você der um zoom na câmera, pode notar que há pouca diferença, porque ele só está alternando o apoio entre uma nádega e a outra para aliviar a tensão e permitir que o sangue volte a circular naquela região normalmente. Com o pôr do sol e 60 horas de filmagens, o comitê reforça a segurança. E nós voltamos ao reduto da família, cuja devoção por Ram permanece intocável. Muitos mudaram sua rotina para observá-lo. Alguns sequer retornaram para suas casas. Fiquem aqui por alguns dias para que experimentem essa sensação maravilhosa. Estamos vivendo aqui há meses e nos alimentando só uma vez por dia. Vou ficar aqui até morrer. De repente, o ambiente descontraído muda quando surgem rumores de que há um tigre solto na mata. Será que é verdade? Ou o comitê quer criar mais polêmica em volta do garoto? O chacal estava bem ali e o tigre a poucos metros de distância. O caos se instala. Todos zelam pela segurança de Ram. Eu entendo os nepaleses acharem que é um milagre o garoto não comer, beber. Mas para mim, não é isso que importa. Não é a comida ou bebida, e sim, sua saúde. Após uma busca minuciosa, pegadas de tigre são descobertas. Percebemos como o garoto está vulnerável. Imaginamos se Ram é vítima deste espetáculo. Após 58 horas, a rotina continua. Urnas para doações e multidões de visitantes. Ram não mostra nenhum sinal de degeneração por perda de líquidos. Mas aproximando as câmeras, entendemos melhor sua saúde física e mental. Ele não parece nada bem. Se você visse uma pessoa assim sentada na rua, ficaria preocupado. O tempo passa e Ram continua sentado, meditando. O pescoço está inchado, mas não podemos dizer se é bóssio ou um quadro de hipotireoidismo. Se for o caso, a taxa de metabolismo está muito baixa. Isso quer dizer que é possível ficar muito tempo sem ingerir alimentos e líquidos. É provável que ele esteja com as costelas visíveis, configurando um quadro avançado de desnutrição. Os músculos entre os pulmões e a caixa toráxica começam a definhar. Ficar sentado nesta posição distante das pessoas é a solução mais segura para prevenir uma infecção que possa até matá-lo. Seria Ram uma vítima de seu próprio sucesso, morrendo aos poucos por dinheiro? Só o tempo dirá. Isso pode ter um final bem triste. Estamos observando Ram Bonjom em uma floresta do Nepal por 86 horas sem intervalo. Nesse período, ele não comeu, bebeu ou mostrou qualquer sinal de desidratação. Um ser humano nas mesmas condições estaria a poucas horas da morte. A deficiência prolongada de alimento e água faz com que o cérebro sinta a falta de glicose e de líquidos no organismo. Com o tempo, a falta de líquido causa delírio. No quarto dia, a situação piora. Começam as convulsões, os rins param de funcionar e a pessoa morre de desidratação. Para descartar qualquer possibilidade de fraude, desafiamos o comitê e recrutamos Prim Lema, um velho amigo de Ram, para olhar de perto. No começo, ele caminhava por aqui pela manhã entoando mandras. Depois disso, ele meditou por três meses antes de entrar no estado de trânsito em que está atualmente. Fazemos uma busca intensa nos arredores da mata e não encontramos nada suspeito. Não há alimentos e nenhum tipo de recurso escondido. Será que essas pessoas estão criando uma farsa? Acho que não. Seria algo muito bem feito. Se fosse uma fraude, alguém do comitê já teria falado para a imprensa por dinheiro. As pessoas daqui não mentem, só falam a verdade. Isso é a prova. Depois de 96 horas de filmagens, Ram desafia a ciência moderna sobrevivendo por meio da meditação. Muitos visitantes têm conhecimentos científicos e estão chocados com o que vem. Ele é um milagre ou um mito? As religiões são baseadas em milagres. Jesus ressuscitou do túmulo. Milhões de pessoas acreditam nisso. Isso é o cerne da religião. Estamos dizendo que isso não é possível em outra religião? Claro que é. O jejum prolongado não é tão simples como pensamos. Todos devem explorar os benefícios desse fenômeno. O debate entre a ciência e a religião sempre continuará. Assim como o cabo de guerra entre os que querem o melhor de Ram e aqueles que só querem fazer dinheiro. É muito difícil acreditar em alguém que consiga sobreviver sem as necessidades biológicas normais como comer e beber. É duro rejeitar esse fato se você realmente acredita. Talvez o irmão de Ram saiba a resposta, já que ele tem a chave do santuário. Ele é a única pessoa que pode conversar com Ram e continuará a esvaziar as urnas de doações colhendo as recompensas enquanto a verdade permanece um mistério. A mídia não deveria criar tanta polêmica. Ele mesmo vai mostrar a verdade. Apesar do isolamento, criou-se um negócio, uma celebridade em todo o Nepal. É claro que todos ganham com essa situação. Depois de seis anos, ele vai provar para todos. Ele mesmo vai dizer a verdade para o mundo. Eu sou tal pessoa, vou fazer isso, quero fazer aquilo. Eu gostaria de pedir para todas as pessoas do mundo que, por favor, não falem mal dele. Ninguém sabe ao certo o que Ram está pensando, como consegue sobreviver e se ele é um novo Buda. Até que no dia 13 de março de 2006, a história tomou um rumo que ninguém imaginara. Ram desapareceu. Alguns dizem que ele se escondeu na mata para continuar a meditação em paz distante de todos. Outros alegam algo mais trágico, como o sequestro do garoto. Talvez Ram prefira não ser transformado num milagre da ciência ou ícone religioso. A antiga vila e o ponto de ônibus estão desertos. A cerca foi quebrada. A única pista de Ram é o pano vermelho, deixado ao acaso embaixo da árvore. O garoto nunca mais foi visto. Versão Brasileira Vox Mundi E aí Obrigado.